Eu conheço teu trabalho, os teus feitos e a tua paciência Muitas vezes eu te vejo chorando, tentando ser fiel em sua crença Sei que não és igual a Laudiceia, de suas obras não era fria e nem quente Mas me refiro a ti querida, Filadélfia, és minha noiva, és igreja diferente Mas me refiro a ti querida, Filadélfia, és minha noiva, és igreja diferente Filadélfia, Filadélfia, és minha noiva, aos meus olhos és fiel Filadélfia, Filadélfia, cidade santa, te espera lá no céu Filadélfia, eu para te abrir uma porta que ninguém pode fechar És minha amada, és menina dos meus olhos, contigo estou para te livrar Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na tentação Filadélfia, Filadélfia, tu és quente e não fria Igreja minha, mora no meu coração Filadélfia, tu és quente e não fria Igreja minha, mora no meu coração Filadélfia, Filadélfia, és minha noiva, aos meus olhos és fiel Filadélfia, 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 cidade santa, te espera lá no céu Cidade santa, te espera lá no céu Filadélfia, 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 fil